Olá pessoal, como é que vai? Depois de muito tempo, de alguns dias já, voltar a gravar um vídeo aqui pra vocês. Um vídeo mais explicativo aí, porque de meu sumiço, tantos dias sem eu estar postando, eu acho que já vai fazer três semanas que eu não posto nada sobre o confinamento, sobre os animais, e passar pra vocês aqui o que foi que aconteceu, né? Primeiramente, que com essa chegada do final de ano, período de Natal, Ano Novo, começou uma procura grande aqui por animais. Eu estava com cerca de uns 12 a 15 no começo de dezembro. Quando comecei a gravar os vídeos, eu acho que eu estava com 12, 13. E hoje, dos que eu tinha, no começo eu estou com esses dois aqui dessa baia. Esse carneiro e essa marran. E esse outro aqui que eu apartei, daqueles mais antigos, é os únicos que eu estou. E o que foi que aconteceu, é... Vendi alguns vivos, vendi três marrans pra um amigo, num preço bom. Chegou aqui querendo comprar pra criar umas marrans boas cruzadas de dó, com santinês. E aí eu tive que vender, pelo preço. Vendi duas por 600 a 300 e vendi uma por 250. Fora o valor que se eu fosse vender aqui no peso vivo, não teria saído a esse valor, teria saído a menos. E aí, quando foi no Natal, eu abati três borregos. Abati o chitadozinho, que era naquele curral de lá, que era o capado. Ele deu 14,5 kg de carcaça. O animal deu uma carcaça muito boa. E abati dois desses aqui. E um era um cordeirzinho pequeno, deu apenas 9,2 kg. E o outro era um cabeça preta, que ele deu 12,5 kg, se eu não me engano. Também muito bom. Inclusive, ele eu deixei dois quartos pra mim, uma banda dele. Pra fazer a ser do Natal. E carne de ótima qualidade. Um animal que só tinha três meses, quer dizer, quatro meses. Os outros tive um feedback também, que é a carne muito boa. Mas o motivo foi, mas isso aí, falta de tempo. Também estava trabalhando aqui nos projetos pessoais. Que acabou tomando uma parte do meu tempo. Dos animais que restaram, fiquei com essa marran, mais escura. E esse carneiro, esse borrego. Então, já num estado já muito bom. Esse macho está batendo aí os quase 28 kg vivo. E a marran, 24 kg vivo. Essa marran deu uma atrasada, já era pra estar bem mais pesada. Porque ela aqui, junto com os machos e começou a querer entrar no cio. Eu acho que os machos começaram, ó. Não tá comendo direito os machos. Quer dizer, o macho, né. Era dois, eu tirei o outro hoje. O de lá. Porque era mais atinhado do que esse aí. Acabei tirando, mas, ó. Não deixa ela comer e não se alimenta direito, ó. Tem silage milho aqui. Tem concentrado. Mas é desse jeito aí, ó. Nem come, nem deixa. Quer dizer que é um erro aqui que está acontecendo de manejo meio. Por falta de tempo que está separando. Tem um amigo, esse mesmo amigo que comprou essas fêmeas. Ficou pra vir olhar essa daí. Quer criar também, pra criação dele. Quer comprar. E eu vou vender a ele. Espera ele vir. Ele disse que vem amanhã. No sábado, né. E esse aqui, possivelmente amanhã ou então em janeiro eu vou estar batendo ele. Já um animal que pra minha realidade aqui já está num ponto bom de abater. Tá gordo. E esse outro ali, ó. Também acho que vai ficar pra janeiro. Ainda não está bom de abater esse mês. Mas vou deixar ele pra janeiro. Borregos bonitos e tudo mais. Esses daqui são cinco borregos. Quatro machos e uma fêmea. Que eu apartei esses dias. E pesei eles hoje, né. Esse daqui, que eu costumo dizer que é berganês por causa da orelha. É de compra. Eu comprei ele essa semana. Animal que deu quase 22 quilos vivo. Eu pesei hoje. E esses demais são de minha criação. Filha de mulher pra todos. Esses três aqui menores são de parto triplo. Esse deitadinho. Esses dois em pé. E esse ali de parto simples. Esse borrega aqui deu quase 25 quilos. Viu? Pesei hoje. Ele deve ter aí. Nasceu dia 29 de setembro. Se não me engano. Setembro, outubro, novembro, dezembro. Faz três meses agora. Criado a campo ele. Estava sem o creep feed. Esses três aqui são de parto triplo. Esse aqui deu 18 quilos. Quase 19. Esse deu 17 quilos e pouco. E a fêmea lá que tá tomando água deu 14 quilos e 600. E o pretinho lá, o berganês, que foi de compra, ele deu 21 quilos e 600, se eu não me engano. Coisa assim. Esses cinco borregos aí. E ver se eu compro mais uns três. Fazer uns oito. Faz parte do novo projeto. Que eu tô fazendo aqui. Acho que não vai ser 100% confinado. Vou fazer um sempre confinamento. Hoje mesmo já começou o teste. Eu tenho um plantio de milho. Que não foi desenvolvido bem. E eu acabei fazendo um piquete no choque. Pra tá adaptando eles. Ontem pra hoje. E já hoje já tava bem mais adaptado. Já não saíram nem uma vez. Levaram algum choque, né? E quando foi agora a tarde eu recolhi. Coloquei aqui um pouco de ração. Silagem. Mas nem tão comendo muito não. Já chegaram bem cheio hoje. Né pessoal? Aqui é o... Parto do novo projeto que eu tô fazendo. A cerca elétrica aqui. Eu fiz esse piquetezinho aqui pequeno. Acho que dá cinco por dez mais ou menos. Tem um milho aqui plantado que não desenvolveu. Eu coloquei eles aqui pra comerem e pra se adaptar. Tem uma cerca aí. Quatro fios de choque antes do curumim. Todos positivos. E aqui também. Aqui é o coxeto que eu coloco eles. Ontem eles levaram algum choque. Endoidar. Como o piquete é pequeno. Levavam um choque aqui. Eles corriam. Estacaram na outra cerca lá. Né espantado. Quando foi hoje já estavam mais espertos. Levaram bem menos choque. Eles passaram bem parte do dia aqui. Recolhendo no canto aqui. Com medo né? Já respeitando bem. Esse meu capim aí é o curumim. Quem me acompanha no whatsapp. No grupo do whatsapp e no instagram. Já sabe que. Desse projeto que eu tenho. Que era pra confinamento. Agora eu estou mudando ele. Fazendo os piquetes de curumim. Pra mim fazer um semi-confinamento. Coloco eles a pasto durante a parte do dia. E acrescentar só algum concentrado no coxo. Só pra auxiliar. Ou até não né? Dependendo do desenvolvimento. Esse capim aí. Como é que tá aí ó. Excelente. Eu venho cortando ele. E passando na forrageira. E dando no coxo. Pros burregos do confinamento. Mas. Onde eu cortei lá. Como é que já tá rebrota muito rápido. E aí. O BRS curumim. E aqui é o milho onde eles estão pastando. Esses burregos aí. São os burregos que vão pro projeto do curumim. A pasto. Vão ser as cobaias né. Que nem disse a história. Vamos ver. Vamos ver. Eu vou tá postando uns vídeos aqui no. No YouTube. No YouTube. Pra vocês acompanharem junto comigo. Três piquetes. E. Vou botar pra. Pra ver o que é que dá. Aqui é mais curumim. Do meu. A altura que tá. Eu acho que aqui não tem nem. É se tiver muito. É uns 20 dias. De rebrota. Olha esse capim aí. Como é que tá. É um capim. Ó. Sensacional. Quero fazer uns. Três piquetes aqui. Nessa área. Até. Lá. Quero fazer uns três piquetes aqui. Aqui é meu capiaçu. O capim também é muito bom. Pra auxiliar. Que eu vou fazer uma cerca de choque. Aqui nesse meio. E vou. Dividir aqui. Fazendo uns quatro piquetes de choque. Do curumim. Pra ele estar pastando. E. Mais um. Dois. Não. De onde eu mostrei. Ontem um milho. E em outra área. Vou tá fazendo mais. Três. Ao todo eu quero fazer de oito a dez piquetes. Do curumim. Pra esses borregos. Pronto. O vídeo é mais só. Pra explicar mais. Por que eu sumiço. Porque não tá postando mais foto de desenvolvimento. É pra dizer também. Como muitos estão pensando. Que é porque. Tava dando prejuízo. Não tava compensando. Não tem nada disso. Pelo contrário. É. Os animais que eu comprei agora. Pra final de ano. Graças a Deus. É. Tanto os que eu vim de vivo. Como os que eu abati. Estão deixando uma ótima margem de lucro. São animais que a vizinhança procura. Que amigos de outra região procura também. Tanto pra criar. Como também pra abater. Agora final de ano. E. Não vendi todos ainda. Porque eu tenho que segurar um. Dois ou três. Agora pra janeiro. Porque eu tenho minhas encomendas. Mas se não fosse. Eu já. Teria abatido também. Ou vendido eles vivo. É. Não. Foi dos melhores ganhos de peso. Deles até agora. Porque errei muito em manejo. É. Por exemplo. Esse afirmão mesmo. Tá com macho aqui. Não era pra estar junto. Já era pra me ter apartado. Não apartei ainda. É. Depois que eu comecei aqui. A correria do natal pro ano novo. Falei muito aqui. Em termos de colocar volumoso. É. Tô mudando muito o horário. Porque nem sempre eu tô no horário certo. Eu tô disponível pra estar colocando a ração deles. Mas mesmo assim. Ó. Você vê esse borreguinho aí. Ó. Que eu comprei. Ele dava 16 quilos. Vivo. Comprei dia 20. 20 de novembro. Se eu não me engano. Quer dizer. Só tem uns 40 dias. E ó. Como é que ele já tá. Já tá dando mais de 28 quilos vivo. Amarrando do mesmo jeito. Esse borreguinho aqui ó. Comprei ele dava 13 quilos vivo. Já tá passando de 20 quilos vivo. E é porque. Eu sempre falava nos vídeos. Que ele sofria um pouco. Porque. Ele era menor que os outros. No curso ele perdia. Mas mesmo assim. Veio um bom desenvolvimento. Então eu quero pedir desculpa a todos aí. Pelo sumiço. E falar que. Valeu a pena. O confinamento valeu a pena. É. Posso ser que depois eu faça um vídeo. Falando dos custos. E do retorno. Mas vai ser complicado fazer. Por quê? Porque. Às vezes. Apesar de era na seita. Ou no sábado. Quando era na quarta. Chegava alguma amiga aqui. Querendo comprar algum animal. E eu vendia sem nem pesar. Vendia no olho. Aí. Fica complicado fazer esse. Esses dados. Mas depois eu vou passar. Ver se eu faço algum vídeo. Passando o preço que eu comprei. Esses animais. E compra. É. Quanto eu gastei de ração. E quanto eu apurei. E é isso aí. Eu espero que vocês continuem acompanhando o vídeo. Que logo logo aí tá vindo novos projetos aí. Pra gente tá acompanhando.